Foi aprovado na noite de ontem, em segunda votação, na Câmara de Vereadores de Criciúma, o projeto de lei complementar que altera as exigências para a concessão de bolsas de estudo da Prefeitura Municipal. Conforme a mudança, serão destinadas bolsas a alunos comprovadamente carentes, residentes há mais de cinco anos no município de Criciúma, e a pessoas com deficiência independente da situação de carência. Antes, a exigência era de dois anos de residência no município. Alguns estudantes acompanharam a votação e se manifestaram com cartazes. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também estiveram presentes. Tanto o projeto quanto a emenda foram aprovados com 13 votos a favor e 4 contrários.